Thomas Williams Thundey nasceu em 8 de maio de 1941. A família de seu pai firmou-se na cidade de Penedo, subdistrito de Resende, Rio de Janeiro, onde passou grande parte de sua infância. Seu pai tinha uma pequena fábrica e a família tinha uma fazenda em Penedo. Todos estudaram em colégio inglês e mantinham as tradições e os costumes ingleses, além de falarem muito bem o português e inglês. Thomas Williams Thundey era um rapaz bonito, de olhos verdes, e começou sua carreira ainda muito jovem. No início da Era da Jovem Guarda apresentava-se no programa de auditório Alegria dos Bairros da TV Célsior, produzido por Geraldo Blotta. Conhecido como Tom Thundey, ele abria os programas cantando algumas músicas em português. O programa era transmitido ao vivo. Algum tempo depois, Thundey assumiu o pseudônimo Terry Winter, criado a partir de suas iniciais, TW. Os lojistas começam a pedir um LP de Terry Winter, e assim Thomas lança seu primeiro LP. Sua música fez um sucesso estrondoso. Summer Holiday 1972 é uma produção muito bem cuidada, gravada no estúdio Reunidos, e se tornou um dos maiores sucessos do ano. Summer Holiday lembra um pouco o clima do musical Hair, evocando um clima de festa de praia. O maestro Lenk fez os arranjos, os carbonos fizeram a base, e em uma só noite Terry foi ao estúdio B para colocar a voz. Quem não presta muita atenção pensa que se trata da prensagem brasileira de um disco internacional, produzido originalmente por uma gravadora chamada New Records. Na capa de fundo escuro, ele aparece de cabelos longos que escondem seu rosto. Summer Holiday fez sucesso em 42 países, vendeu mais de 3 milhões de cópias. Sua verdadeira identidade foi revelada no programa Sílvio Santos. Mas, este fato é bem recebido pelo público e finalmente descobrem que Terry Winter é de fato brasileiro, filho e neto de britânicos, tímido, bem educado, bonito, sendo uma figura extravagante que quando sobe ao palco se revela quase que um autêntico roqueiro inglês. Terry amava compor e cantar. Acreditava que o fato de cantar em inglês mostraria ao mundo exterior que o Brasil possuía músicos talentosos capazes de levar ótima música e de excelente qualidade além de serem conhecidos mundialmente. Tinha orgulho profundo de ser brasileiro, e nunca quis trocar o Brasil por nenhum outro país. Paralelo à música, ele participou da novela A Viagem, Rede Tupi, 1975, fazendo o personagem Rui. Ao longo de toda a sua carreira, Terry Winter ganhou oito discos de ouro, cinco discos de platina e cinco discos de diamante. Mas foi uma luta compensadora, por mostrar para o mundo que o brasileiro sabe fazer boa música. Terry voltou a liderar as paradas com a música Our Love, 1975, ganhando um disco de ouro ao vender mais de meio milhão de discos. Durante alguns anos, sua vida foi dedicada à divulgação de seus discos e shows realizados por toda a América Latina, Canadá, Holanda e Estados Unidos. Apesar do pedido da gravadora RCA para que ficasse nos Estados Unidos, Terry preferiu ficar definitivamente no Brasil em 1980. Tinha agora quatro filhos e queria criá-los aqui. Terry Winter deixou um enorme rastro de músicas lindas. Um artista que cantou sempre músicas de sua própria autoria e compôs mais de 300 canções gravadas por muitos intérpretes. Suas canções falam de amor, da natureza, do homem do campo. Como sempre usou pseudonimos em suas autorias, passou a ser Chico Valente em 1982, ao compor com Neil Bernardes a canção Sonho de um Caminhoneiro, gravada pela dupla sertaneja Milionário e José Rico. Um verdadeiro sucesso. Neil Bernardes foi o maior parceiro de sua carreira e melhor amigo. Trabalharam juntos e aprenderam o valor da amizade. A partir daí, Terry como Chico Valente compõe Filho Pródigo, na época gravada pela dupla Junio e Júlio e, atualmente, gravada por Bruno e Marrone. Atuou como compositor e produtor para duplas como Mato Grosso e Matias, onde o disco foi considerado o disco mais bem produzido e o mais bonito da dupla, Carlos César e Cristiano e as irmãs Galvão. Chico Valente e Neil Bernardes têm sua última apresentação juntos nos festivais Rímula, patrocinados pela Shell e exibidos no SBT com a apresentação do Gugu Liberato. Como estava fora da mídia há algum tempo, Terry estava dedicado a novas composições e mantinha negociações com uma gravadora. Estava mesmo muito ansioso para voltar a fazer parte do que mais gostava. Apesar de muito trabalho fora das câmeras, sentia falta do sucesso. Sofria desde criança de bronquite asmática e durante a vida toda foi muitas vezes socorrido e cuidado por sua esposa Miriam. Em 1998, andava muito ansioso e as crises voltaram a ficar frequentes. Numa manhã de agosto de 1998 passou mal e com a demora na chegada do resgate, ele sofreu um derrame cerebral. Por volta das seis horas da manhã foi levado para o pronto-socorro do Butantan e de lá foi transferido para o hospital do Jabaquara, onde ficou internado na unidade de terapia intensiva. As perspectivas de recuperação eram boas e o médico que o assistia garantiu que em dois meses ele estaria saindo do hospital. Terri só permitiu a visita de seus familiares. No entanto, após 32 dias de internação, Terri Winter contraiu inesperadamente uma pneumonia e veio a falecer em 22 de setembro, aos 57 anos. Foi sepultado em 23 de setembro de 1998 no cemitério Campo Grande, no bairro de Interlagos.